As margens da Via Algarviana, caminho conhecido pela frequência de estrangeiros em suas caminhadas ou aventuras de bicicleta, está o mercado da aldeia de Barão de São João, um mercado requalificado que busca melhorar seus resultados. Esta foi uma grande aposta, esta rede regional de mercados locais com um grande apoio da Associação Vicentina que também tem desenvolvido este projeto e connosco, com o município como parceiros também e esse tem sido o objetivo, era criar condições nestes locais para atrair não só mais produtores e atrair também que tem que existir este equilíbrio, atrair também os consumidores. O mercado é pequeno, mas em tamanho suficiente para atender o seu atual público. Entre suas características está o funcionamento apenas às terças-feiras. Do lado de dentro dos balcões, vendedores, produtores e em sua maioria estrangeiros que trabalham forte com a agricultura biológica, mas apesar das dificuldades, mantém a boa disposição. Bastantes pessoas, são 50 até 70 durante um dia, mas nós abrimos só um dia por semana. São pessoas da aldeia e são turistas também e muitos residentes estrangeiros também que vêm aqui. É uma mistura das pessoas. Se é mais conhecido este sítio, dava para mais dias. Neste momento, ainda não. Depois demorou um pouco para vêm mais pessoas. Mas a gente também fez um pouco publicidade também, como se chama, da Vicentina também. Fizeram mais publicidade no internet e acho que agora melhorou, sim. De igual a outros mercados algarvios, o mercado de Barão de São João conta com o apoio da rede regional de mercados locais. Mas também conta com balcões vazios por falta de produtores e vendedores. E os grandes concorrentes de sempre, que estão na ponta da língua. Há menos pessoas e agora também há o continente, há o líder, há o pingo doce, que antigamente não havia. Ainda bem que há. Mas é um mercado com costumes definidos. Quando aproxima-se a hora do almoço, as pessoas começam a chegar em maior número. Fazem alguma compra e sentam-se em um momento que não deixa de ser uma grande socialização na aldeia. Mas o motivo é outro. Todos aguardam a chegada do peixe, o ponto alto no dia do mercado. Sardinhas, carapaus, bicas, robalos e outros chegam para completar o dia e confirmar a história. Mas antigamente, há uns anos atrás, isto era, sem dúvida, os mercados e a igreja eram dois pontos em que, não só pela religião, por essa componente, aqui igual, pelo comércio, mas depois era onde as pessoas se encontravam e socializavam e punham as conversas em dia. Para quem vende fora, o mercado pode parecer pequeno e pacato. Mas, para quem aqui vive, um mercado na medida certa e nos passos certos. E aí E aí E aí